oi gente bom olá meu nome andré seja bem vindo aqui o canal meu retrô fui dar um pulinho lá em bambu né pra ver no camelô os microfones que eu queria mostrar pra vocês uma adaptação mas não encontrei o microfone mas vou mostrar de outra maneira aproveitei meu mouse já estava já falhando esse mouse corpo em mouse e teclado da lg também na ocasião confio ele já tem o que acho que uns quatro anos já esse aqui né eu já troquei aqui várias vezes estava falhando e o fio estava sempre puxando 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 aproveitei o dinheiro que eu ia comprar o microfone achei esse mouse aqui da loja de tecnologia que sempre é bom gente é o m170 m m de mamãe m170 tá vamos abrir aqui agora eu parece ser um bom mouse gente né a loja de tec sempre faz equipamentos bons tudo é durável dela então falei assim vou aproveitar vou levar essa aqui para tirar e aí é sem fio tá sem fio parece que a bateria dura 12 meses eu acho que é um exagero né mas tem sete dias para troca vamos ver se não vem com eu acho que não vem com pilha né ali que eu vou ter que tem que comprar pilha eu acho é não vem com pilha não pelo peso não vem com pilha e aí era para era para ver que tem um buraquinho aqui que parece que era de botar a pilha hein não vem não vem não tem que comprar pilha para ver é simples do pequeno né porque foi 39 reais quase 40 é bom bonitinho é bom bonitinho é elegante tá vendo sem fio vamos ver aqui deve estar aqui dentro né guardado o e não tô com pilha ah é só tirar aqui ó já vem com pilha só puxar isso aqui ele já vai entrar em funcionamento só tem que saber só tem que saber ué onde é que tá ué ah tá aqui tá aqui gente furada minha tá aqui o negócio pensei que tava sem isso aqui ó vou colocar lá vou tirar aqui a pilha ó tirei já tá com pilha e alcalina nossa pressãozinha tão fraquinha vamos ver bonito gente o acabamento da logitec sempre é bacana gente sempre 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 né chato é que tem que ligar e desligar né mas vamos ver meu tava falhando tava dando um clique dois cliques gostosinho macio muito macio porque o que acontece com o cabo ficava empurrando as coisas aqui né já dá muito tempo que eu tava para trocar comprei para minha esposa um tempão e não comprei para mim bom só queria mostrar para vocês aqui mouse logitec né modelo eu vou mostrar uma filmagem mais de perto modelo M 170 tá vou ligar aqui agora e vamos ver aqui como é que ele funciona gente muito macio e ele já não trabalha mais né como os mouses comuns com a luz vermelha agora a luz é tudo né infravermelho né que você não consegue ver ele aceso extremamente macio né macio mesmo macio pequeno jeitoso né tem uns maior mais argométrico mas esse aqui foi 39,90 o resto já pula já para 70 reais já e não havia necessidade né eu aqui não tem problema mas eu aqui eu tô agora eu tô livre da questão do cabo tá bem delicado tá se fosse mais argométrico mais altinho como que tem lá mais 70 reais e tá ótimo esse aqui pra eu começar a me acostumar com isso né minha esposa já tem um nesse já mas aqui então tá aqui eu gostei do produto tá mouse logitec modelo M 170 né eu comprei no calunga eu comprei por 39 reais e 90 centavos 40 reais né 40 reais então se de repente você vendo é que você gostou gostei é jeitosinho na minha mão tá tem gente que gosta de mouse tem mouse mais alto mas já pula pra 69 né pula pra 69 eu não tenho eu teria que só comparando enquanto eu não comparo tá em relação a esse daqui em relação vamos ver aqui tamanho só para você ter uma ideia ó ó não é tão pequena assim não né não é tão pequena assim não mas acabou o problema de eu estar me preocupando com o fio tava sempre empurrando o fio pra lá pra cá o fio batendo em algum lugar o teclado não o teclado não importa ele tem que ser com fio mesmo porque o teclado eu não mexo agora o mouse não você fica pra lá pra cá o fio tá prendendo agarrando em algum lugar você tá puxando tá aí é o fio serviu bem né isso aqui até acho que tem mais de 4 anos quando eu comprei isso aqui até o irmão Carlos ia falar caramba né tá aqui mais de 4 anos o bichinho se bem que eu já troquei como eu já falei as perninhas dele né o clique clique tá aqui gente só anunciando pra vocês aqui quando o produto é bom é bom a gente compartilhar tá ok tchau tchau obrigado pela sua atenção